A primeira aula que se pode dizer que é a mesma acerca de corretinas. Já fiz umas brincadeiras na última sessão, mas entendam-se como brincadeiras. Vou só recuperar como é que se lançam corretinas. Como é que se especificam e se lançam corretinas. Vou só mostrar um instantinho. Vou abrir aqui a solução Open Recent do 43DEMMOS e depois vou aproveitar para fazer FILE-ITLJ Open Recent do 43ECOSERV. Ok, estão cá as duas. Muitas fortes. Está bem? Muito rapidamente. Para termos corretinos... Ah, é verdade. Pois é. Está bem. De facto, não dá mesmo. Vejam lá se assim conseguem. Está melhor, não é? Ok. Antes de mais, para podermos usar o suporte de corretinas, temos que incluir esta dependência. Ok? Primeiro aspecto. Portanto, não vem com a biblioteca base Kotlin. É necessário incluir esta dependência. Dito isso, o que é que já fizemos com corretinas? Fizemos isto, não foi? Olha aqui. Criar umas quantas corretinas. Isto foi só, criei, usei o runblocking e criei uma corretina. O que é que é o runblocking? O runblocking são duas coisas. É um corretino builder. O que é que é um corretino builder? É uma função que permite criar corretinas. Está bem? E um scope. Ainda não disse o que é que é isto de um scope. Sem dramas. Vamos ver. Com calma. Está bem? Portanto, define duas coisas. Isto, no fundo, para justificar o que é que está aqui escrito, corretino scope. Olha lá o que é. Só para não ficar em magicar acerca disto, o corretino scope, o scope é acerca de concorrência estruturada. O que é que isto significa. Está bem? Devemos de falar. No fundo, estabelece relações entre as corretinas lançadas naquele âmbito, em que eu posso cancelá-las todas elas e sincronizar com a conclusão de todas elas. Está bem? Mas, havemos a seu tempo de ver isso com calma. E temos aqui um corretino builder, que é o launch, que o que é que faz? Lança uma corretina, põe na execução, especificada, cujo código é o que está ali especificado. Está bem? Dá para perceber isto? Portanto, eu tenho um teste que agarra na thread que está a executar o teste e é essa thread que é usada para executar as corretinas que aqui estão definidas, que no caso são duas. Se nós corrermos isto e virmos, vamos constatar que temos uma corretina, outra corretina e tudo a correr na mesma thread. Está bem? Não fiz nada para isso, a não ser usar aquele runblocking. Está bem? Isto, implicitamente, usou a thread que está a executar, a chamar o runblocking, para executar todas as corretinas lá definidas. Agora vou fazer só aqui, create a corretina. Só para, pela piada, create many corretinas. Está bem? Create loads of corretinas. Muitas. E o que é que são muitas? Bem, muitas são 100 mil. São muitas, não é? Só para, estou a gravar não, estou a gravar não, estou a gravar, estou a gravar. Só para ter certeza que estamos todos no mesmo, dá para perceber o que ali está escrito? É, repita-se 100 mil vezes, lançar uma corretina. Cada corretina o que é que faz? Diz que começou, faz um delay de 2 milissegundos, 2 mil milissegundos e termina. Nada de interessante, portanto. Tem a expectativa de quanto tempo é que isto vai demorar? Um? Pouco. Ordem de grandeza. Quanto? Não pode ser 1, porque eu aqui digo delay de 2. Tem que ser mais do que 2. Mas se eu estou a dizer que as corretinas são todas executadas, não é? São escalonadas para execução numa thread. E se eu tenho uma thread totalmente dedicada a estas corretinas, Portanto, provavelmente o que está aqui a acontecer é E se elas executam em simultâneo, então isto vai demorar 2 segundos. Pouco mais do que 2 segundos, não é? Todas elas executam em simultâneo. Vocês dizem, ah, mas eu só tenho uma thread. Não faz mal. Executo em simultâneo, mas uma de cada vez. Só que num intervalo de tempo tão reduzido, Viva, tão reduzido que parece em simultâneo. Que é, aliás, esta a origem do multitreading. Que é quando tínhamos uma realidade em que as nossas máquinas tinham apenas um processador. Portanto, esta técnica de escalonar várias threads no mesmo processador era usada para dar a ilusão que várias coisas estavam a acontecer ao mesmo tempo. Ok? Portanto, é exatamente a mesma coisa aqui. Chama-se time multiplexing. Multiplexagem no tempo. Pronto. Agora, aqui. Eu fui totó. Vou fazer assim. Portanto, eu fiz qualquer coisa mal. Nem olhei bem. Epá, pois. Isto vai demorar muito tempo. Sabem porquê? Porque vão escrever aquela droga toda. Pronto. Então, nunca mais despacha porque são 100 mil, não é? E o tempo é todo ali em I.O. Coitadinho. Ia bem. Bom. Tudo correu no mesmo test worker. Olhem lá. 78 mil corretindo-se. Ok? Olha para aquela maltesaria toda. Olha para isto. Tudo no test worker. Está bem? Vou só tirar isto porque, como calcula, fica... Fica difícil de compreender. Está bem? Portanto, como já mostrei, executa tudo no mesmo. Agora são muitas. E eis que, de repente... Tcharam! Já está. Sininho, já disse que... Ah, a minha... A minha... Não. Vou ficar a chorar a minha... Ok? Pronto. Já está. Correu. Foi um instantinho. Ora, 4 segundos. Pronto. Ok. Foi um bocadinho mais do que os 2 segundos. Porque, de facto, há só uma treta para isto tudo. Está bem? Mas criei muitas. Se eu tentasse fazer a mesma coisa com uma thread... Sabem? Com thread. Já viram o que é que acontecia? Corria mal, não é? Isto batia no limite do sistema operativo e fazia catrapumba. Não é? Create loads of threads. Um instantinho. Create loads of threads. E agora aqui, repeat. Não tenho um run blocking. Epá, não me vou dar ao trabalho de fazer... Pode ser, vá. Val done, igual a countdown let's. Ponho aqui 100 mil. Chego aqui e digo, val count igual a 100 mil. Epá, muito simples, mas do caraças. Countdown. Count. E agora digo... Thread. E no final, start. Já vos falei que isto... Aquilo implicitamente faz start logo à corretina, mas que eu posso controlar isso? Ok. São curiosidades só. Não é fundamental. Ah! O repeat não é ali dentro. Sou topargo. Isto. Vem para aqui. Joga fora. Test starts, test ends, repeat para fora. Thread para dentro. Delay não pode ser chamado, porque é uma suspending function. E uma das regras das suspending functions é... Só podem ser chamadas dentro de corretinas, está bem? Ou dentro de outras suspending functions. Start. E agora aqui dentro, no thread sleep. Dei dois segundos. E vamos constatar que isto é tudo à grande. Count. Pimba. Cada thread faz sleep e faz done. Countdown. E por fim... Reparem. Esta sincronização com a conclusão estava tudo à borla no run blocking. Ok? E done. Wait. Test ends. Bora correr isto. E vai fazer catrapumba. Count, count, count. O que é que tu queres? Ah! Está bem. Muito simples, mas do caraças. Só para despor bem. Para começar. Está bem? Isto fez PUM. E o PUM foi... Fail to start thread. Pthread create failed. Pthread create é uma primitiva do sistema operativo. Estou a tentar criar mais threads. O sistema operativo diz. Tu és, mas é maluco. Está bem? Não te metas nisso. Portanto, há um limite. Portanto, e se o próprio sistema operativo impõe um limite para o número de threads que pode existir num dado momento, então isto significa certamente que elas são onerosas. Têm que ter um custo assim na lava. Está bem? Ok? Pronto. Deu para perceber? Muito simples. Bora lá então bombar a seguir. O que é que eu quero fazer? O que eu quero fazer, na verdade, é... Quero fazer um servidor de eco. Está bem? E qual é a motivação? E porquê? Qual é a motivação associada às corretinas? Um é... Eu quero poder especificar unidades de computação independentes, ou não. Que colaboram entre si, não importa, mas quero ser capaz de especificar unidades de computação. Fazer-lhe usando threads é normalmente conveniente. Isso foi perfeitamente conveniente quando fizemos a aplicação para processamento de imagem, não é? Até são seis e tudo, bora lá bombar nisto. Força. Com cem mil, não é? Mas fizeste start? É lá! Grande máquina! Todas? Cem mil? Mete mais! Epá, isto agora eu tenho que me levantar para ver. Portanto, repito, thread, sleep, countdown no fim. Tarde, cem mil. Corre lá outra vez, só para eu ver. Não tem alguma restrição de memória? Não, 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 não. Este limite é mesmo... Ah, calma, não sabes, ele está a ir, ele está a criar e as threads estão a ir embora todas. Tira o login. É, o barrete que estás a enfiar é... Desde o momento em que tu querias a thread até que querias a próxima, ele vai reaproveitar porque elas têm uma duração muito curta. E dá tempo por causa do I.O. Elas estão todas a agarrar o I.O. e a bloquear-se à espera de poder escrever. Calma. Thread start, turn countdown, Thread sleep 2 segundos. Curioso, não é? Isto é o Windows. É curioso, é curioso, é curioso. Quando isso acabar... Quando isso acabar... Bom, mostra lá, o que sucedeu, criou um gazilhão de threads, parece que criou mesmo um gazilhão de threads. Mete lá um milhão, só mesmo naquela. Já que é para parvar, bora a parvar à séria. Curioso, curioso, curioso. Não, é pá, basicamente a ideia é levar isso aos limites só para que percebam que há um custo associado a essas coisas. A explicação é simples, é só aquilo que eu estava a dizer há bocado em off, que é... Uma thread é um fio de execução tal como percepcionado pelo sistema ao partido e pelo computador, pelo CPU. Significa que vai executar código e a evolução da execução está refletida no stack. O stack é pré-alocado. Isto é, eu quando faço... Quando crio uma thread, tem que reservar um espaço de memória, que é a thread que está associada... Que é o espaço de memória usado pela thread para a sua execução. Quando eu digo a sua execução, é empilhar parâmetros, chamar funções. Normalmente, os stacks em idiomas, em estilos de codificação funcionais, em que nós usamos a recursão ou a recorrência para fazer repetição, têm até stacks um bocadinho maiores. Um bocadinho maiores, multiplicado muitas vezes, é assinalável, é significativo. Ok? Portanto, em geral, o custo da thread é elevado. Mas tem que ser assim? Pergunto a vocês. Epá, não, existem outras soluções. Mas tendo em conta a realidade atual de uma JVM, o custo da thread é assinalável. Ter threads bloqueadas, e por isso ter threads bloqueadas em um portal de público, é desperdício. Não faz sentido. Ok? Portanto, as corretinas surgem, rebentou ou não? Ainda está a bombar aí à grande? E a gato. E a gato, é? E a gato. E a gato, é? E a gato. O milhão de threads é um bocadinho. Mas isso que aí está, já é uma proteção do sistema operativo em ação, de certeza absoluta. Ou seja, elas não estão a ser criadas todas logo, de certeza. Mas esse slip, epá, isto está-me a transcender. Está-me a transcender. Tenho que tentar perceber. Aí há gato. Quantas tens? Quantas tens aí, se fizes no task? Quantas? Mas não são um milhão? Eu tenho a gato, estás a ver? A i-a-gato. Ou seja, é o próprio sistema operativo que também já está. Espera aí. Isto, tendo a mal, tendo a criar threads, há maluca. Aí há gato. Ou seja, não podemos interpretar isto de forma direta, sem ver com calma o que é que está aí a passar. Já agora, vocês provavelmente estão a levar este tratamento em live. Cuidado com a história do Medir, hein? Já andaram a brincar com o JMH? Pronto. Calma. E se do Medir, calma aí. Tem muita história. Porque o runtime, aquilo que os participantes, o stack faz, é não trivial. Faz muitas otimizações. E, portanto, aí deve ser uma defesa qualquer que há aí. Uma proteção qualquer que há no sistema operativo. Mas é curioso. Não sabia. No meu rebento está aqui. Chega ali e pumba. Quantas é que foram? Não sei quantas criei. Podia contar para saber aos quantas é que reventa. Ok? Até era giro. Mas pronto. Ok. Estava a dizer o quê? Ah, estava a dizer... Então qual é que é o mérito das corretinas? Vou tentar mostrar. Tem ideia de usar corretinas é o quê? Um, poder especificar computações. O custo dessas computações ser muito menor do que o custo associado ao uso de uma thread. As computações... As computações... O número de computações é em função do problema que eu quero resolver e não é em função do número de cores que eu tenho. O número de threads. Ideal é dado pelo número de cores disponível, como já vos disse. E portanto... Ok. E mais. É que ao usar corretinas eu posso usar suspending functions. E o que é que é uma suspending function? É uma função que suspende a execução sem bloquear a thread que a está a realizar. What? Vamos ver isto com calma. Primeira coisa que eu queria fazer é... Então bora lá. Mas é fazer o nosso servidor. O nosso servidor deco. Mais uma variante do servidor deco. Eu não sei se fiz bem em fechar aquilo, mas olha. Agora. Já foi. Olha. Eu estou sempre a fechar janelas. PC. É este. É ok. É isto. Ok. Portanto, nós andámos com esta maravilha. Lembram-se na última aula? Vale-nos Deus. Com as cinco semáforas e tal. Eu fiz aqui o quê? Elise, aquaia. Está perfeito. E depois, olha... Isto dá cada cabeça a qualquer um. Isto, de facto, é não trivial. Está bem? Justifiquei isto, esta coisa horrível, com a necessidade de ocupar o mínimo de threads possível. Em particular, nós chegámos ao sítio em que só usamos uma. Não é? Lembram-se disto? Ok. Vamos acabar a usar cortinas e também só uma thread. É como vai acabar isto. Está bem? Mas, perdoem-me o spoiler. Este é o fim do filme. Agora, para lá ver o resto do filme. E então, e agora o que é que eu vou fazer? Vou arranjar um fecheirzinho aqui ao lado. Ao qual eu vou chamar... Já vou pôr tudo aqui num novo package. New package. Ao qual eu vou chamar coroutines. Ok? E agora eu vou chegar aqui e vou copiar... Isto que aqui está. Sem pensar. Pode ser. Vou copiar este. Põe aqui. E agora main... Coroutines. Coroutines. Já. Main coroutines. Está muito bom. Está feito. A seguir, o que é que eu vou fazer aqui também? Isto está-se a queixar, com certeza. Ai, Jesus. Que lá vou eu. Vou arranjar aqui mais outro fecheiro. Ao qual eu vou chamar... Propositadamente... Neo Extensions. Está bem? Aqui eu vou tentar separar aquilo que é o código de aplicação. Com aquilo que é o código que eu vou precisar de fazer. Para adaptar duas realidades. A realidade de operações assíncronas da IO baseadas em callbacks. Ok? Que é o Neo. Que nós andámos a ver. Há a realidade das coroutines. Porquê que eu preciso fazer isto? Porque eu não tenho uma lib Neo com suspending functions. Eu tenho uma lib Neo com completable. Na verdade, desculpa. Não são completable features. São machine callbacks. Rapid callbacks. Ok? Quer dizer isto o quê? Quer dizer que vai ter que haver código... Uau! Naquilo que eu digo... Uau! O que é isto? Então eu vou pôr o código... Uau! Aqui. Dentro deste Neo Extensions. Está bem? Pronto. No fundo, para distinguir aquilo que será código de library level. Que é, aliás, o que vocês andam a estudar no quarto semestre. É library level. Em LIE e em PC. É sobretudo library level. Por isso é que andamos a ver alguns destes detalhes. Mas eu aqui quero sublinhar a clareza do modelo de programação resultante. Está bem? E por isso vou separar as duas coisas de forma explícita. Portanto, continuando. A seguir, o que é que eu tenho? Vou deixar estas duas main call routines. A primeira coisa que eu queria fazer era... Vou apagar isto. É imaginar... Imaginar funções... Funções que eu gostaria que existissem. Está bem? Que não existem, mas que eu gostaria que existissem. E que funções são estas? Ora, vamos ver onde é que temos aqui um throttle. O throttle era para fazer a regulação. Já vamos fazer... Já vamos fazer cleanup disto. Aliás, estou a separar-lo. O que eu posso fazer mesmo é isto. Este AsyncIO... Acabei por fazer throttling no AsyncIO e não tenho nenhum senso. Está bem? Então, não faz mal. Mas, antes de mais, o que operações é que eu tenho aqui? Olha, tenho aqui esta operação de criar um canal. Está bem? Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é... Vou pegar nisto que aqui está... E vou transportar para uma função que eu vou colocar aqui. Fun create channel. Está bem? O create channel recebe como parâmetro o hostname e o porto. Está bem? Só isto. Muito simples, mas do que graças. Recebe também o asynchronous channel group. Vou passar isto tudo lá para dentro. Assim. Está bem? Minha extensions, create channel. Isto produz um asynchronous server socket channel. Que recebe como parâmetro uma string, que é um hostname. Que é uma string. Ok? Que é aqui. Hostname. Um intem, que é o porto. Que eu ponho aqui. Já está. E por fim, um executor service. Estão a ver? Que é o executor. Que é onde é que vão ser executados os callbacks de conclusão do IEL. Está bem? E fica já assim que é executor. Que é um executor service. Se isto não é muito claro para que é que serve. E se não é muito claro para que é que serve. Tira-se. Está bem? Desculpem lá este volto-face. O que a gente quer mesmo é fazer return de server socket. Vamos fazer esquerda. Bom, só isto, ok? Que é, cria lá um canal, servidor, para fazer accept e dá. Está? Está feito. Aqui dentro, o que é que eu quero fazer? Quero criar um canal e ficar com ele. Server socket. Server socket. Igual a create channel. Passando hostname, que é localhost. e o porto, que foi o que eu li ali. Está bem? É aqui, nada do outro modo. Seguida, accept connection. Valha-me Deus. O que é que é isto, o accept connection? O que é que era o accept connection? Era em torno da seguinte ideia. Eu quero fazer accept num server socket. Então, eu vou sonhar com uma extensão de server socket. que se chama suspending accept. Quando eu digo que vou sonhar, o que é que eu estou a fazer, no fundo? Estou a fazer uma abordagem top-down, em que eu estou a imaginar o que é que existe e só depois vou garantir como é que vou implementá-lo. Portanto, o que eu quero aqui é arranjar uma suspending function. Runblocking, não é? Runblocking. Blocking. E agora, o que é que eu quero fazer? No meu runblocking... Ah, antes de mais, vou ter que colocar... A dependência, está bem? Deixem-me só aqui copiar a dependência. Eu disse, mas foi no outro projeto. Esqueci-me de pôr aqui. Vamos aqui, a dependência, pôr isto. Está bem? Pronto. E agora sim. Um grande arriscinho que disto. Já chorei sobre a minha garrafa. Já, não é? Estou só para o caso da minha filha ir a ouvir o vídeo. Eu chorar muito sobre a minha garrafa e ela fica toda contente. E agora isto tem que cortar o vídeo. Não, fiquei mesmo chateado. Porque queria... Ah pá, deixa-te isso. Tenho que lhe pedir outra para ver se... É o princípio da substituição, não é? O tipo, quando acaba com uma namorada, o que é que faz? Arranja logo outra. Quer lá começar a calmar logo. Ou não? Ou às vezes até não, que é só para descansar um bocadinho a minha cabeça. Eu tenho que apagar isto tudo do vídeo. Eu tenho que apagar isto tudo do vídeo. Tenho que fazer o espaço às tantas ouvintes. Tenho que apagar isto tudo do vídeo. Bom, dizia. Qual é que é a ideia? A ideia é esta. Eu vou ter uma cor-rotina que o que é que está? Está no ciclo em accept. À semelhança do que eu tinha aqui. Em que o que é que eu tinha? Tenho um loop a criar uma thread por sessão. O que é que eu vou ter? Vou ter um loop na cor-rotina parent. Apai. Aquela que lança todas as outras. A fazer o quê? A lançar tantas cor-rotinas quanto o número de sessões. O quê? Uma cor-rotina por sessão? Elas são baratas. Isto tudo começa porque era caro ter uma thread vinculada a uma sessão, não é? E as cor-rotinas são baratas. É tão pronto. É tão certo. Está bem? Dá para perceber o que eu vou fazer? Vou criar tantas cor-rotinas quanto o número de sessões simultâneas num dado momento. Porra. Está bem? Portanto, o padrão vai ser muito semelhante a este. Só que, em vez de criar thread, vou criar cor-rotinas, que são mais baratas. Bora lá, então. A seguir, o que é que eu faço? Portanto, run-blocking. Muito espetáculo. E aqui dentro posso lançar cor-rotinas. Lançar cor-rotinas é fazer longs, não é? Longs. Muito à forte. É fazer cenas. Portanto, mas não é longs assim, há uma louca. É while true. É aquele loop, não é? Forever. While true. Ele está a dizer, ai, Jesus, aquilo é unreachable code e diabo acerto. O que é que eu quero fazer? Quero fazer, não é? Accept, não é? Vale socket igual a suspending, suspending accept. Accept. De quem? Do server socket. Era isto que eu gostava de ter, nem? E de lá. Vir um client socket. Ok? Mas gostava de ter uma coisa destas que não bloqueasse a thread. Bora, vamos lá. Vou dizer que ela existe. Chego aqui e digo. Era uma vez, uma função de extensão, que é suspending function. Suspending function. O que é que é uma suspending function? É uma função que suspende a corrotina que a chama, potencialmente a suspende, mas não bloqueando a thread. Vocês dizem, what? Não bloqueia a thread. É o que importa para já. Bora. Isto era uma extension function de server socket channel. Server socket channel. Que se chama accept. Suspending accept. Suspending accept. Accept. Isto retorna o quê? Retorna um socket channel. É sim, homem. É só para ver se estavam com atenção. Assíncrona server socket channel. É sim, senhor. Pá, desculpem. E aqui quero uma synchronous socket channel. E agora aqui um ganho da tudo nisto. Está bem? Viram? O que é que eu fiz aqui? Ah, o que é isso? Suspending function. Isto não tem nada a saber. Isto é uma função que vai ser transformada pelo compilador numa função que não tem... De uma função que não tem parâmetros para uma função que tem um parâmetro, que é a continuação. Perceberam o que eu disse? Portanto, esta função... Não? Foi muito rápido. Eu percebi. Enrolado de início. Eu percebi. Portanto, isto é uma assinatura síncrona e bloqueante. Isto é uma assinatura síncrona e não bloqueante. Notem que eu estou a usar as palavras não bloqueante para me referir a bloquear ou não uma thread. Eu vou sempre falar... Quando falo de bloqueio é relativo à thread. Quando falo de suspensão é relativo à corretina. Está bem? Para que percebam isso. Portanto, eu transformo... Isto que aqui está é síncrono, mas... O que é que significa ser síncrono? Eu chamo e no retorno vem o valor produzido pela função, que é o que estou habituados. Isto que aqui está é síncrono. É síncrono porquê? Então, é porque o retorno traz o que eu quero. A questão é, mas quando é que o retorno acontece? Mais tarde, não é imediato. Até o atleta ficou bloqueada. Não. Porque o compilador fez a manipulação necessária para que isso não acontecesse. Da mesma maneira que vocês viram que o assim que o 8 que usaram era transformado no encadimento de promises. Aqui o compilador o que faz é pegar nisto e passa um parâmetro aqui que se chama uma continuação. Como nós fizemos à mão. Nós fizemos isso explicitamente. Passámos a continuação. Olhem aqui a continuação. and then. Isto é feito pelo compilador. Aqui. Está bem? Deu para perceber? Sim? Não? Sim? Ok. Como? Epá, calma. Como é outra conversa. Para já é o quê? Estou concentrado no quê? E pronto. Isto está feito. Existe. Está feito? Não minto. Não está feito. Existe. Há de ser feito a seguir. Vou continuar. Portanto, a seguir, o que é que eu quero? Isto é o accept. E o que é que eu quero fazer dentro do accept? Quero fazer um handle echo session. Passando com um parâmetro. Isto. É mesmo isto que eu gostava de fazer, não é? Espetáculo. E este handle echo session faz o resto. Não era tão bom que eu pudesse fazer uma coisa destas. Com os logs aqui à mistura. Mas era isto que eu gostava de ter. Fica lindo. Ah, então e este handle echo session? Calma. Querem ver? O nosso handle echo session. Vou comentar esta traquitanada toda. Só não apago porque eu vou precisar dele. Está bem? De algumas partes disto. Mais tarde. Esta traquitanada toda eu vou comentar. E vou arranjar uma função. Reparem o quão rapidamente isto está a aproximar disto. Estão a ver? Vou pegar nisto. Ready to accept connections. E pôr aqui. Ah, by the way. Falta chamar aquela treta. Falta fazer isto. Falta chegar aqui e dizer. Socket. Estou parvo. Não sei que estavam com essa cara, não é? Estava armado em parvo. Val socket. Igual a. Server socket. Ponto. Suspending accept. Desculpa. E já estava a dar um passo maior que a perna. E agora o resultado disto. É o socket ligado ao cliente. E eu passo. E processo. Ok? O que é que está aqui escrito? Um ciclo. Eternamente. Há de eterno. A fazer o quê? Estou à escuta. Estou à escuta sem bloquear a thread. Não é? Suspendendo. Olhem ali o IDE. Põe-lhe uma cena especial. Suspende a corretina. Diz. Até se eu não tiver aqui o run blocking. Olhem lá o IDE. Dizendo. Mas é muito maluco, meu. O suspend. Uma suspending function. Tem que ser chamada dentro de uma corretina ou de outra suspending function. Ok? Portanto, isto não. Tem que haver aqui um momento de adaptação de uma realidade à outra. É este run blocking. Já vamos revisitar. Está bem? Para ver o que é que está a acontecer. Eu lembro-me da pergunta. Mas, do ponto de vista daquilo que eu quero expressar, está bonito. Fica à espera. Não bloqueado. Não bloqueante. E quando tem o retorno, que é o socket, passo ao handle echo session. Está-se bem? E o handle echo session faz a cena dele. O que é que é o handle echo session? Então, fun handle echo session. O que é que é o handle echo session? Recebe, ups, recebe como parante um socket. Que é uma coisa destas. É synchronous. Pumba. Vou-lhe só chamar socket. Está bem? Já sabemos que são channels e, portanto, não me apetece também. E agora, aqui, o que é que era isto? Lembram-se? Isto era isto. Olha aqui. Espera. Já agora. Vou copiar o logger. Está bem? Vou levar estas duas coisas. Copiar para aqui. Main core routines. Já cá estão. O logger não é assim que há eu e de Neo. É Neo coroutines and Neo. E agora, o exit está muito forte. Isto não é necessário. Depois copio. Sim, senhor. Epá. Isto eu depois vou copiar ao outro lado. Está bem? Tenho aqui os fecheiros todos. Portanto, apago isto tudo. E agora, o que é que eu quero fazer? Pôr aqui um bocadinho de logging. Um bocadinho de logging é copiar só isto aqui. Um trótulo de copiar este. Estou ao lado estes dois. Somente naquela. E agora ele está naturalmente a dizer Oi tal Jesus. Oi tal Jesus. Aqui, session socket é o server socket. É o socket. Socket. Session socket. Ok? E neste adresso, o accept... Ah, tem razão. É um server socket com um suspending case. Já percebi. Isto para baixo. E agora chama-se socket. Está bem? No fundo, só estou com isto a fazer logging. Mais nada. Portanto, tudo igual ainda. Com um bocadinho de logging à mistura. Que é, estou pronto para aceitar a desligação. Assim que a execução resumir. Se for retomada na linha seguinte. Eu já tenho isso. O socket não tem o in-net-adresse. Não tenho. Ah, que pena. Tenho. Isto que aqui está é do tipo synchronous socket channel. Se calhar não tem. Não importa. Não importa. Está bem? Não é muito importante. Agora, não quer gastar tempo com isso. E desviar da nossa atenção. O que eu quero mesmo agora escrever é este ad-like session. O que é que é preciso fazer para ter uma sessão de eco? Primeiro, ser capaz de escrever coisas. O escrever coisas era isto. É isto. Onde é que ele está? Escrever coisas. Right. É uma coisa destas. O que é que eu vou fazer? Vou escrever um suspending right. E admitir que ele já existe. Está bem? Mesma estratégia. Chegar aqui e dizer Neo extensions. Muito bem. Suspend. Fun. Que eu vou chamar sobre um asynchronous socket channel. Suspending right. Está bem? Porque, repara. Se eu bloquear em I.O. Certo? Se eu bloquear se eu usar I.O. bloqueante não há milagres. A thread subjacente fica bloqueada. Vamos aqui voltar num instantinho para responder a essa pergunta aqui assim. vou arranjar aqui as demos vou arranjar aqui as demos não é este caramba open recent este aqui estão a ver este exemplozinho que lance 100 mil é um bocado exagerado aqui vou lançar três ou cinco repeat vou fazer assim create some corretines if you corretines if you e agora aqui até pode ser com estas mensagens run blocking e agora corretine start corretine end ok? Só que desta feita create a few corretines só que desta feita então corretine end em vez de serem 100 mil então é um bocadinho despropositado vou só por 5 está bem? para que isto seja um instant qual é que é a expectativa que temos relativamente ao tempo que isto vai correr demorar a correr fácil? 2 segundos não é? ok vamos correr 2 pouco mais de 2 o que é que está a acontecer estas corretinas? estão todas a ser agendadas na mesma thread que foi a thread que chamou run blocking está bem? ok? que thread é esta? test worker está bem? todas a correr start, 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 start end, end, end todas a correr tudo demorou 50, 52 ok? vou fazer a mesma coisa só que agora vou usar uma operação bloqueante uma operação bloqueante por exemplo quando digo bloqueio é bloqueio à thread vou usar um thread sleep só mesmo naquela para ver o que acontece a pergunta é quanto tempo é que isto vai demorar? ok? create a few sleeping em vez do delay faça isto repara olha a ideia possibly blocking call in non-blocking context could lead to thread starvation hã? what? felizmente aqui dá para me avisar quanto tempo é que isto demora? 10 segundos porquê? porque a thread só há uma thread a executar as corretinas se a thread está sleeping não está a executar e portanto o tempo que isto demora é o somatório de todos os sleeps está bem? portanto quando falo de bloqueio porque é que eu quero suspending? é porque eu quero fazer IO não bloqueante está bem? e se eu quero fazer IO não bloqueante eu quero mas ter uma interface síncrona então uso uma suspending function que é uma função que tem uma interface síncrona portanto entra por que isso é e choro isso uma interface clássica estamos habituados mas que não bloqueia a thread chamadora está bem? mas como é que isso se faz? ainda não está feito a gente está a fazer está bem? mas ainda não está feito eu sei deu para perceber? ok então deixe-me só fazer assim e assim portanto o que é que eu vou sonhar aqui para o meu suspending write? eu vou copiar aqui para não me desviar muito do que já fiz no ensaio está bem? não vou copiar vou só olhar para o lado para ter a certeza que não faço nada muito desviado do que já do que tenho portanto a seguir o que é que eu tenho? Neo Extensions o que é que é isso de fazer uma escrita? o que é que é isso de fazer uma escrita? vou-lhe chamar suspending write line dá jeito eu escrever linha a linha olha escreve esta linha certo? e dá jeito de ler uma linha era isto que eu tinha aliás originalmente no meu servidor de eco o reiro e portanto o que é que eu faço? escrevo uma linha a linha é uma string e retorna o número de caráter escrito enfim é discutível a necessidade de pôr este int aqui até podia tirá-lo mas vou manter porque foi o que eu pus ali depois não e vou pôr aqui um tudo nisto ok? percebem esta assinatura? básica a parte disto o que é que temos? é uma função extensão que escreve esta linha neste sócate dizendo o número de caráter escrito é suspend suspend e porque é suspend? alenga-lenga não bloqueia a tréia de chamadora suspenda com a rotina está bem? ok continuando da mesma maneira que eu tenho um suspending write line eu quero ter um suspending read line vou já fazê-lo bora um suspending read line que retorna uma string ok? também tudo muito simples mas do caráter continuando o manco rotina o que é que eu quero fazer na vida? ah! também quero iniciar sessões e 30 por uma linha vou copiar isso vou chegar aqui e vou dizer que tenho um session count com isto ponho aqui tudo na mesma faço aqui um create session o handle echo session deixa-me ver onde é que eu ponho o create onde é que eu gosto de pôr o create onde é que eu ponho na versão faço faço create aqui dentro está forte isto mesmo que eu vou fazer olha 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 isto mesmo ctrl c ok? bora você quer ver ah agora não é session socket é session socket sim senhor session socket use e agora não é nada disto não é? o que eu quero fazer é escrever create session está todo maluco o que eu quero fazer é escrever uma linha sobre o assincrono socket channel session socket ponto suspend right line e ele está-me a dizer tu és ganda maluco meu estás a chamar uma suspending function mas isto não é uma suspending function tens razão é assim senhor está bem? right line primeiro right line já foi right line segundo espetáculo o que é isto meu? estás de boia doido sei certo? tira tira certo? e a seguir o que é que eu quero estar a fazer? ad eterno a fazer não é input read line pois não é session exatamente session socket ponto suspending read line e depois se line for lá está ele que é que é esta loucura tirar aqui o log certo? logger info e se cois o que é que eu faço? é coar é fazer o que? ok? e por fim tchau bacana vai-te embora lindo não é? aparece isto tudo com uma olhada aqui com umas cenas o que é que é isto? mas este é o endgame é este o objetivo que é nós agora sermos capazes de expressar soluções sequencialmente não tendo bloqueio de threads aqui envolvidas ok? mas para isso certo? eu não posso correr isto e isto funcionar ok? não dá vai correr mal agora dizem isto era bom se eu tivesse esta libe mas esta libe não existe vamos fazer nós está bem? tomem um comprimido para não terem um problema cardíaco mas isto não tem nada a que saber o que é que ainda dá antes está ainda bem? certo? portanto é a complexidade que nós vamos ver é para viabilizar isto que nós temos aqui viram? olhem lá tudo começa andamos assim até está fácil só que temos um problema que é o custo desta droga em termos de um threads fomos dar uma grande volta chegamos a esta coisa que não tem explicação e é complicado quer dizer não vale a pena dizer que não é infelizmente ou não depende há malta que gosta de sofrer temos que lidar com estas coisas em produção ok? agora se tivermos num contexto Kotlin ou outro que tenha coisas semelhantes às cor-rotinas as Go-rotinas por exemplo em Go eu na verdade não preciso de lidar com isto sim o que é que eu faço? bom primeiro escrevo o algoritmo tal como o queria e depois imagino a existência de um conjunto de funções que garantem as minhas necessidades vocês dizem mas isto podia ser feito em jeito bibliotecano isto não é um esforço de escrever código geral está bem? eu desenhei este código esta solução que aqui está não é para ser uma libzinha para estas coisas não é só para resolver o meu problema para a demo e não vou criar solução geral para isto está bem? porque isso para ter qualidade por isso não dava muito trabalho e ficava difícil de vos explicar tudo está bem? no vosso trabalho vocês tentem fazer o melhor que puderem porque vão ter um problema idêntico que é Neo não suporta não suporta interfaces assíncronas com suspending functions não temos nenhuma libzinha para isso alguém tem que a fazer ainda não fizeram? a gente arranja aqui uma coisa do género o que é que eu preciso de fazer aqui? eu tenho duas realidades uma realidade com interface assíncrona não bloqueante e uma realidade qual é que era? baseada em callbacks eu preciso de ter a possibilidade de ligar uma à outra essa peça esse bloco construtor chama-se suspending suspending corrotino é isto suspending corrotino suspending corrotino é um bloco construtor é uma função que permite ligar estas duas realidades portanto é fornecido pela biblioteca corrotinas e permite ligar duas realidades a realidade de suspending functions com a realidade e corrotinas com a realidade de interface assíncronas baseada ou em incompletable features ou em callbacks no caso o que é que eu quero fazer aqui dentro? o que eu quero fazer aqui dentro é desencadear o accept o que é que era o accept? lembram-se o accept era isto vamos copiá-lo onde é que ele está? valha-me Deus vou copiar isto tudo até aqui ele não desapareceu ele tem que ir de algum lado não há milagres está é no fecheiro que eu chamei de extensions porque está-se mesmo a ver que um dia vai estar numa libozinha está bem? depois vou arranjar aqui um loggerzinho só para poder fazer já vou fazer trima àquelas coisas dar-lhe um bocadinho de amor nomeadamente chegar aqui e fazer assim timba private logger coisa e agora aqui neo extensions e para já o que é que eu vou fazer o server socket não é server socket é o this isto que aqui está o completed não é que há nada disto é o completed espera quero é fazer um não estou a fazer um está bem assim já vamos aqui accept com as duas cenas isto fecha ali isto faz return daquilo o que é que eu estou a escrever? o que eu estou a escrever é estou a usar uma função suspend corrotino que dá acesso programático à transformação feita pelo compilador perceberam? devagarinho o que eu estou a dizer é isto era uma vez uma função assíncrona vou usar tipos mais básicos está bem? era uma vez uma função fun que é suspend suspend function que xpto que recebe um inteiro e retorna uma string ao contrário input string output int ok? esta função é transformada pelo compilador numa coisa deste exemplo numa fun xpto input ok? que recebe como parâmetro o parâmetro que isto recebe qual é que é? é uma string continua lá porque o input continua a estar na assinatura da função mas recebe também retorna o que? unit isto não retorna logo nada não tem nada para retornar mas recebe como parâmetro uma continuação uma continuation que é do tipo continuation de cujo resultado vai ser o que? 1 ok? percebem? esta continuação é o local onde está o código a ser executado para quando é concluída a operação assim é o callback se quiserem o objeto contendo os callbacks está bem? dá para perceber? portanto é o compilador que faz a transformação disto nisto certo? porque tem que estar lá alguns não sou eu a escrever não sou eu que escrevo mas isto tem que ser se eu for usar uma API que tem um conjunto de funções que tem estas coisas não há milagres tem que ser usado ok mas a transformação é feita esta transformação daqui para aqui é feita pelo compilador a função suspend corretivo é uma função biblioteca que me dá acesso programático eu posso no meu código aceder à continuação que o compilador vai fornecer vai passar implicitamente está bem? deu para perceber? lembra-se do seguinte o compilador faz a transformação os parâmetros implícitos em parâmetros explícitos o que é que eu quero dizer com isto? esta extension function uma extension function o que é que faz? faz com que seja possível eu chamar uma função pensando um parâmetro implicitamente que é o this certo? a função é transformada por exemplo isto uma extension function de int int wow não é? e que serve para dizer sei lá fazer uma coisa qualquer um print line deste do wow do inteiro recebido print line do inteiro recebido certo? with eu disse desculpem isto é transformado pelo compilador nesta função fun wow input que recebe como parâmetro o como primeiro parâmetro o this está bem? ou seja isto não é nada de novo estas transformações são feitas na implementação e nos call sites isto é nos locais onde a função é chamada também como é evidente está bem? certo? perceberam a ideia? aqui é igual a ideia é a mesma que é eu com isto tenho uma assinatura que aparentemente só recebe uma string na verdade a assinatura da função real que vai existir uma vez compilada tem mais um parâmetro que é isto este parâmetro ok pode ser acedido programaticamente pelo meu código usando suspend coroutine ajudou? melhor? ok? bora então bora lá ver como é que isto o que é que eu quero fazer o suspend coroutine recebe produz recebe desculpem recebe uma função cujo primeiro parâmetro é a continuação a tal continuation que é passada pelo compilador aparece aqui eu agora posso usar aquela continuação para dizer já está continua está bem? e quando é que já está continua? bom, já está continua logger error não é error coisa nenhuma accepted accepted client connection quando é que já está continua? ou aqui ou aqui aqui dizendo já fiz correu tudo bem continuation ponto resume com que valor? com o valor do socket channel já está já a socket continua e já está correu mal temos pena resume e da exception error por aqui um erro certo? ou não tranquilo? e agora? reparem está aqui é só um bloco construtor fornecido pela biblioteca de corrutinas que dá a oportunidade de eu programaticamente chegar a um parâmetro que é implícito mas que está lá é implícito não o passei explicitamente passa a ser explícito depois do código ser transformado pronto e eu agora chego aqui e uso vou fazer com isto o que é que eu vou fazer a seguir? vou usar a mesma abordagem para todas as outras para o suspending read line e para o suspending write line e para o suspending read line ok? então ajudem-me lá o que é que eu aqui vou pôr? aqui é um return suspend corrutina recebendo que tem aqui uma continuation certo? está muito forte ao nível da continuação é uma continuação que produz um inteiro e que agora tem o que? eu quero fazer um write vou copiar e vou fazer assim está bem? o write é vou copiar mesmo a cara para o outro mesmo toma vai já vão perceber porquê porque leva aqui isto ok? portanto o que é que eu estou aqui a fazer? line lembram-se as idiosincrasias do char buffer e 30 por uma linha não desapareceram não é? eu estou a pô-las aqui está ali aquele comentário só para dizer ouçam isto é uma demo estou a brincar ok? cuidado que se for a sério não pode ser tão simples quanto isto porquê? está aqui um aspecto que é se eu não conseguir este write diz-me quantos inteiros escreveu não me garante que escreve tudo o que eu passei no buffer percebem? o que significa que para escrever uma linha eu posso ter várias chamadas a write encadeadas umas nas outras eu por simplificação não o faço aqui está bem? só para simplificar a demo é essa a questão mas de resto está a isto vou chegar aqui e dizer write succeeded tudo a grande ignore o cancel por favor a gente depois vai tratar dele agora tenho que arranjar aqui um encoder vou já arranjar aqui um encoder num instantinho um encoderzinho num instantinho onde é que ele anda meu filho onde é que está o encoderzinho anda cá filho está aqui o encoder que eu vou pôr aqui está bem? espetáculo e está feito a mesma coisa exatamente a mesma coisa só que agora em read está bem? vou copiar outra vez reparem não botar aqui código novo para além de daquilo que já vos falei está bem? reparem tenho read que precisa de um buffer agora estou a alocar sempre um novo buffer não me preocupei com isso também para ajudar a compreender aqui o padrão e o que é que eu tenho? tenho read para este buffer e agora faço a mesma coisa quando sucede quando tem sucesso eu no completed chamo o continuation resumo quando tenho erro faço resumo e o exception de resto sempre a mesma coisa é uma suspending function portanto isto é contagioso esta tem que ser suspending function e vamos ver isto a bombar e fazemos um intervalo só para relaxar um bocadinho certo? deu para acompanhar? está? pronto fixo então bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá bora lá correr isto aqui bem pronto agora vou arranjar aqui 3 nclocalhost hi nclocalhost slb espetáculo reparem main main e agora 13 13 5 ora bem então deixem aqui a tentar perceber o que é que se passa e a seguir vamos olhar com mais calma para isto está bem? ora o que eu sei é que tenho os rights succeeded os rights succeeded e os reads succeeded na thread 1 ah já agora eu quero ver informação de corrutinas não é? já agora para perceber o que é que se passa aqui também é fixe vou mostrar-vos como é que se faz usa-se um parâmetro de execução da UJVM está bem? que eu vou copiar aqui do lado ajuda eu acho que isto ajuda é isto ponho aqui edit configuration já percebi o que é que se passa com aqui edit configurations corrutines VM options é isto estão a ver? flag debug para ele mostrarem logo a informação que eu pretendo e agora sim vou mandar correr de novo e começa a aparecer estão a ver? é fixe para perceber o que é que se passa aqui e agora vamos aqui ao outro lado e vou dizer que clear 1 e digo sld e vamos ver que temos corrutines todas a correr na função main está certo desculpem na thread main está certo dada a função main que nós temos já vamos olhar para isso com mais calma de seguida de seguida vou aqui só mais outro item fazer a mesma história só que desta feita noutra janela andecer e agora hello hello dá-lhe dá-me dá-eco 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 não sei de onde é que isso vem bom ora estão a ver aqui outra corrutina ok portanto o que é que temos? temos a corrutina 3 dedicada às interações com este uou viram ali a corrutina 3 e a corrutina 2 dedicada às interações com com este ok que é exatamente como desenhámos está bem? o que é que a gente a seguir vai reparem isto não simplificou ok vamos fazer uma pausa isto não simplificou simplificou relativamente ao quê? simplificou relativamente a este porque estas interfaces porque isto de ser assíncrono não é nada confortável para o ser humano porquê? porque se perde a lógica do algoritmo portanto o fluxo de execução não se vê aqui olha isto olha-me Deus isto é uma coisa vir às lágrimas não é? portanto isto ficou mais simples porquê? porque eu recuperei a sequencialidade mas isto era o que eu tinha aqui não é? o que é que eu ganhei? bom o que eu ganhei foi relativamente a isto uma ocupação mais 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 cuidada dos recursos computacionais usados em particular fios de execução foi o que eu ganhei à custa do quê? à custa de aumentar a carga cognitiva isto está mais difícil porque agora há coisas que são com a rotina de suspensão e infantes está bem? mas se a alternativa era viver neste mundo não é? apá bolas certo? está bem? vamos fazer uma pausa o que é que eu vou fazer a seguir? vou-vos mostrar um bocadinho melhor o que é que é isto do escalonamento e depois vamos tentar fazer uma coisa tão vamos fazer uma coisinha tão simples quanto isto que é cancelamento eu gostava de cancelar ou seja determinar a bem o servidor está bem? como? gostava de poder libertar em vez de usar a thread da função main para estar a despachar corrutinas queria poder dizer executa-me corrutinas noutro sítio já agora por piada vou pôr todas as corrutinas e todos os callbacks de Neo a correr tudo na mesma thread só para por piada porque é o ambiente que vocês conhecem que é tudo numa thread conhecem do JavaScript do Node.js está bem? vamos fazer uma pausazinha e já reclamamos aqui até agora tranquilo? e ganhou-se está bonito acho eu acho que fica bonito volto a dizer isto não é código geral está bem? é só para a malta perceber o que é que estamos aqui a fazer geral ficava um bocadinho mais feio nos bastidores aqui pronto até já vou fazer uma pausazinha muito bem então o que é que nós temos já? temos com isto o que é que conseguimos ver? reconhecer o mérito do Node.js é esse o objetivo desta demo ok? ver que de facto conseguimos recuperar a sequencialidade do código e a utilização de construções de controle de execução clássicas repetição que nós nos habituámos a usar ok? e com isto isto voltou a ser legível é verdade temos aqui barremos para debaixo do tapete não é? aqui umas coisas barremos para debaixo do tapete e também é verdade que pronto que ainda não não compreendemos todos os detalhes do que aqui está envolvido mas vamos ver isso com mais calma para tentar compreender um bocadinho melhor os elementos do modelo de programação próximo passo o próximo passo é perceber um bocadinho melhor antes de mais o próximo passo é eu gostava de poder cancelar isto isto é de ter um fio de execução à escuta da linha de comando como fizemos outrora fizemos noutra variante em que dando um enter ou escrevendo um comando de dizer termine-se o servidor o servidor seja cancelado de forma ordeira seja shutdown seja desligado para isso temos que não podemos ter a thread principal que executa a função main a ser usada para escalonamento de execução de corretinas precisamos que ela esteja bloqueada no readline à espera que o utilizador escreva uma linha não podemos bloqueá-la como é que lidamos com isto para podermos lidar com isto temos que perceber um bocadinho melhor os meandros do escalonamento como é que se faz escalonamento como é que se faz escalonamento o escalonamento das corretinas é feito usando aquilo que se chama um dispatcher existem vários dispatchers que eu posso especificar qual o dispatcher a usar o que é que é um dispatcher é uma peça responsável por agendar a execução de corretinas entre eles quando eu não digo nada usa-se como é que eu tenho acesso a dispatchers já existentes eu não sei se já falei disto ou não na classe dispatchers estão lá um conjunto de dispatchers já existentes existem quais este unconfined o que é que é o unconfined o unconfined é o valor por omissão destas coisas que diz o que diz use-se a thread que está a executar atualmente é o que isto diz até o momento em que ou seja especifica não há requisitos particulares no que diz respeito à execução das corretinas elas executam onde for quer isto dizer o que quer isto dizer que de facto as corretinas podem executar em vários fios de execução e consequentemente podem levantar questões de concorrência lembra-se disso se há vários fios de execução envolvidos há problemas de concorrência quando há acesso a estado partilhado notável isso não desapareceu está cá agora se eu só tiver uma thread obviamente não há problemas de concorrência isso é uma dada corretina e se as corretinas estão todas sempre na mesma thread não há concorrência obviamente ok dizia o unconfined então é o que é dizendo isto que é olha não tenho resíduos particulares e se não tenho resíduos particulares usa-se a thread atual está bem existem depois dois que é o IO e o default normalmente o IO é usado para um pool de threads subjacente e é usado para operações que se espera que possam bloquear e o default é usado para operações compute bound portanto IO bound compute bound o main é para usar quando há uma thread que é especial isto é o exemplo o contexto no desktop compose nós tínhamos uma thread que é especial e é também verdade em android a gente está de voltar a isto com mais calma quando estivermos a brincar com a minha aplicaçãozinha de 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 trapeçamento de imagem aqui vou só fazer isto num instantinho para verem que isto rebenta para todo lado ok vou só mostrar bum dizendo ao meu module with main dispatcher is missing não encontrei o main dispatcher está bem portanto não não existe até um símbolo que tem significado mas que é ligado à implementação em tempo de execução isto não está lá porquê? porque não estou a usar desktop compose se eu estivesse a usar desktop compose a biblioteca desktop compose fornece este dispatcher está bem? que o que é que faz? agenda a execução de corretinas na thread especial na tal thread especial que estamos a falar a principal aqui não tenho está bem? portanto está a excluir nestas nossas brincadeiras de consola modo console os outros os outros é o que for olha dispatchers ponto aí bora ver isto de correr portanto vem com isto o que é que eu faço? só no estante estou a ver cada um olha não é só os callbacks que estão a ser executados em threads distintas os callbacks de Neo lembre-se como também as próprias corretinas já não estão a executar todas na thread principal estão a executar onde cai na verdade numa thread de um pool que está dedicado a este dispatcher está bem? e eu poderia fazer a mesma coisa com o outro mas isto são cenários em que eu tenho dispatchers pré-criados não quero criar novos mas a verdade é que eu posso eu próprio controlar em que thread é que é executado é o que eu vos vou mostrar o que é que eu vou fazer vou dizer que quero ter um executor um executor portanto era uma vez um executor que é um executor ponto new single thread executor que é um único é um executor que só tem uma thread e agora vou dizer use-se esta thread para correr ok e para isso faço assim tem que passar ali um dispatcher um corrutine dispatcher execute as corrutine dispatcher portanto isto o que faz é adapta um executor clássico da APIJVM para um corrutine dispatcher na verdade se vocês forem ver isto é uma extension function estou a ver da biblioteca de corrutines está bem? reparem o que é que eu estou a dizer que é que todas as corrutines executem nisto espetáculo certo? deu para perceber? só isto muito simples mas do que raças portanto eu posso determinar onde é que é feito o escalonamento de execução de corrutines através da seleção do dispatcher está bem? o dispatcher aqui que eu especifico é o que é usado depois em todas as corrutines que são criadas aqui dentro está bem? implicitamente a forma como essa propagação acontece é por via de uma peça que é o context o context é a peça que reúne tudo aquilo que é para ser partilhado entre as corrutinas naquele contexto no caso o que eu quero partilhar é aquela política de escalonamento tudo na mesma thread aquela eu quero usar esta thread também para executar se eu agora fizer isto vamos ver o que é que acontece está? até aqui tudo bem? estou a gravar tenho que estar a gravar estou a gravar repetir isto outra vez não pá não não conseguia era doloroso eu vou repetir daqui a bocado mas pronto mas é para outras pessoas mais mesmas não sem me pedirem bom desculpem devagar vou aqui pôr isto forte e feio o mesmo aqui e agora venho aqui e vamos constatar que as corrutinas lembra-se como é que as corrutinas estão organizadas como é que eu estou a atribuir corrutinas à minha solução é uma corrutina por cada sessão de eco ok? dedicada a cada sessão de eco todas elas estão a correr neste pool 1 thread 1 todas o que é que está aqui a aparecer? thread 3 infórmula são os callbacks o raios de saquecida e o raios de saquecida destes callbacks aqui desta livrezinha dos new extensions estão a ver? aqui dos bastidores ou seja quando criei aqui o open eu não especifiquei qual é que é o thread pool que eu quero que seja usar para executar os callbacks e portanto é usado vão por omissão mas agora eu vou passar como fiz antes para correr tudo na mesma thread vou fazer isso e isso faz como? passando aqui um executor executor que é um executor service e não quero aqui isto então e agora chego aqui e digo valgroup lembram-se como é que era? era um synchronous channel group synchronous channel group em que recebe como parâmetro um ponto um new with thread pool em que eu passo new um new não passo o executor ok? e agora eu passo este grupo aqui espetáculo e agora venho aqui ao main carlatines e digo toma lá o executor e toma lá o executor aqui viram? portanto forneci as duas peças de infraestrutura uma criação a peça de infraestrutura que cria corretinas e usa um dispatcher para o seu agendamento dois há biblioteca Neo dizendo executa todas as continuações portanto todos os callbacks nesta thread o resultado final disto vai ser o quê? tudo executa na mesma thread espetáculo que era o que a gente queria espetáculo é Está bem? Tudo aqui na mesma... Giro. Ok? Acho eu que é giro. Mas porquê que rai tivemos a fazer isto? É uma brincadeira gira, não é? É dar-nos oportunidade, ou é um pretexto para vos mostrar como é que eu posso criar num instantinho um dispatcher, um corrutínio de dispatcher, não é nada transcendente, não tenho que ficar escravo do que existe, não é? Posso criar o meu e ter com isso uma política de escoglamento própria e isso paranteliza-se, por exemplo, aqui com o runblocking desta forma. Está bem? Até aqui está fixe. Mas ainda tínhamos um problema. E agora vamos voltar ao runblocking. O que é que o runblocking faz? Bloqueia a thread chamadora até que esta corrutina termine. E quando é que esta corrutina termina? Quando todas as suas filhas terminarem. Ok? Disseram nunca. Bom, aqui nunca. Se tem aqui um altru e não houver nenhuma exceção, mas na verdade é que, se houver uma exceção, termina. Ok? Certo? Mas aqui aparentemente nunca. Fixe. Vamos sair daqui e vamos para as demos. E vou-vos falar de uma coisa que se chama scope. Que serve para sublinhar o que é isto de concorrência estruturada. Outro dos selling points das corrutinas é esta. Concorrência estruturada. Vocês, quando tiveram a usar a thread, o que é que tiveram de fazer? Têm que se preocupar com a sincronização, com a conclusão, explicitamente, com os countdownlets e que andamos a brincar. E têm também que se preocupar explicitamente com o cancelamento ser propagável a toda a gente. Não é? Por simplificação, eu não tenho andado a levar aqui a questão do cancelamento até às últimas consequências. Mas o que é que eu tenho que fazer normalmente quando quer cancelar algo? Tenho que ir dizer a todas as threads que cancelam-se e depois tenho que ficar à espera que todas elas terminem. Se eu quiser ter aqui um shutdown ordeiro, isto dá um bocadinho de trabalho, não é? Como é que nós fizemos antes? Aqui. Como é que nós fizemos assim aqui? Aqui nem fizemos, não é? Pois não. Onde é que nós fizemos pela primeira vez? Deixa eu cá ver se eu me lembro. Cancelamento ordeiro. Próximo semáforo. Acho que não chegámos a fazer sequer. Aqui. Foi à bruta, não foi? Pois deve ter sido. Assim caiu. Trottle release. Trottle. Fizemos isto. E agora aqui. Accept connection. Lead lines. Sobre cleanup. E assim. Então, a única coisa que nós fizemos foi o quê? Na verdade, não cancelámos nada. Não é? O que nós fizemos foi, muito simplesmente, deixar terminar a thread principal e ao deixar terminar a thread principal, tudo termina. Porquê que tudo termina? Lembrando. Tudo termina porque a máquina virtual termina a execução se não houver nenhuma thread dita não-demon. O que é que é uma thread-demon? É uma thread que, na sua criação, fica marcada com uma propriedade que é, olha, se só eu existir, não impeças a terminação da JVM. E, portanto, as threads terminam à bruta, todas. Todas. Não há cá. Bora lá, todos somos amigos, vamos todos acabar a bem. Isto é mesmo... Acabou-se à bruta. Se eu ouvir... Eu não faço cleanup nenhum aqui. Imaginem vocês que eu queria fazer cleanup. Estão a ver ali o server cleanup camisier? É o resto. O que eu disse? Não vou fazer. Isto é uma estupada do caraças. Está bem? E, em demos, isto é, na boa, quando estamos a fazer cenários reais, já resulta daqui código cramadíssimo. Ok? Aqui, a verdade é que é uma preocupação de primeira ordem. Vou ilustrar com umas demos simples. Está bem? E a ideia é esta. Uma corrutina está vinculada, está comprometida a um ciclo de vida. Ok? E esse ciclo de vida está condicionado às relações de parentesco entre corrutinas. Uau! Ok? E, em particular, ao scope, ao seu alcance. O que é que é um scope? O scope é aquilo que determina o tempo de vida de todas as corrutinas criadas no âmbito desse scope. Está bem? Se eu cancelar o scope, todas as corrutinas são canceladas. Estão a perceber a ideia? Quando toda... Vocês dizem, mas para que é que uma coisa destas serve? Imaginem vocês no seguinte. Era uma vez, na nossa aplicação das janelazinhas que fizemos em Desktop Compose, lembram-se? Quando, por acaso, tinham só uma janela. Mas estavam a fazer operações assíncronas, não era? Estavam a ir à base de dados MongoDB buscar coisas e escrever coisas. Mas, se, porventura, o utilizador navegasse para outra janela, fechasse o jogo, já não está interessado, essas operações assíncronas deixavam de ser interessantes, de serem feitas. queriam cancelá-las, não é? Era interessante dizer, já não quero que isto aconteça, porque é desperdício. Vocês lidaram com isso em IPW? Não, pois não. Com certeza que não. É uma chatice, é uma estupada. Mas é necessário o código de produção. Se, porventura, eu lanço operações, essas operações, a sua utilidade está condicionada ao contexto. se o contexto onde elas foram desencadeadas, desaparecer, já não for relevante, é excusado elas continuarem a ocupar recursos. Estão a perceber? O problema nem é só uma questão de desperdício. Se eu lancei a operação e ela presume que ainda existem coisas visíveis e, no final, aí vai ela a tentar pôr isso, vai dar exceções, que é, estou a tentar mexer em objetos que já não estão visíveis e, portanto, já não devia mexer naquilo. Estão a ver? Portanto, em Android isto vai ficar dolorosamente óbvio. Portanto, a questão é, dá jeito eu controlar de forma, dá jeito eu controlar o tempo de vida das corretinas e, quanto mais simples eu poder, quanto mais simples for a forma que eu possa usar para expressar esse controle, melhor, está bem? Portanto, isso em corretinas chama-se scope. Vou mostrar. O que é que é um scope? Ora, vamos aqui às demos. IntelliJ, File, Open Recent, demos. E vou arranjar aqui, pode ser ainda mesmo sítio, não vale a pena estar a criar demais. A sleeping corrutine, já vimos a bronca que isto dá, o run blocking define também um scope. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que deixem-me pensar como é que eu vos vou mostrar isto. Deixem-me cá pensar. Portanto, agarra 13, faço launch, eu não queria pôr-me já a criar um scope explicitamente, percebem? Estava a ver, como é que eu fiz isto? Como é que brincadeiras é que eu fiz que já não me lembro? Fiz aqui umas quantas brincadeiras, já não me lembro o que é que eu usei para brincar com isto. Já não me lembro, caramba. Caramba. Bom, vamos por partes, então. Para já vou continuar com cancel child corrutine. espetáculo. E agora o que é que vou fazer? Vou dizer que era uma vez uma corrutina que está no run blocking, que lança cinco filhas, faz um delay de de dois segundos, as filhas gostam de demorar cinco e ao final de dois segundos faz cancel. Está bem? Ou seja, isto que aqui está, vou se calhar arranjar aqui o bonequinho, isto que aqui está, portanto, se eu não puser aqui o cancel, vamos ver o que acontece. e ao final de cinco segundos. Viram? Todas terminam. Passado quanto tempo? Cinco segundos, sensivelmente. Está bem? Até aqui nada extraordinário. Notem, há uma corrutina, que é a corrutina exterior, que é a que está a correr o run blocking. Lembram-se disso? E depois há dois, três, quatro, cinco, seis, portanto, cinco corrutinas que são as filhas da corrutina exterior. eu ia fazer um bonequinho, era o que eu ia pôr aqui. Deixem-me só aqui pôr isso, porque acho que ajuda. Se calhar já perceberam, mas mesmo assim, ajuda-me a mim a explicar e a ficar no vídeo. Onde é que estás, filho? Onde é cá? Cabo. Epá, estraguei a minha sniff. A minha garrafa. Só um chorão do caraças. Ah, a minha garrafinha. Sniff. Claro, até aqui. Portanto, agora aqui, isto. Deixem-me pôr aqui o QuickTime Player. O QuickTime Player e o Movie Recording. Espetáculo. Estamos aqui. Estamos aqui. O que eu estou a dizer é isto. Ali, estão envolvidas há uma corrutina exterior que lança cinco corrutinas. Elas, as corrutinas, ficam relacionadas entre si por via do tal contexto, dizendo, esta é a minha perna. Está bem? Ela lançou. Elas ficavam relacionadas como sendo a sua perna. Vamos ver o que acontece quando eu... Já vimos que esta termina quando todas as outras terminarem. Certo? Porque se não... se olharmos aqui, reparem, corrutina 1, vou pôr no final a dizer corrutina 1. Quando esta terminar, a corrutina definida por isto, termina quando todas as outras terminarem. Ok? agora. Agora, o que é o que eu queria dizer? Vou pôr o cancel. Vou pôr aqui um cancelzinho. Só para ver o que acontece. E vamos ver o quê? Vamos ver o quê? Vamos ver que, se eu cancelar isto, o cancelamento se propaga a todos os seus filhos. Bora ver. O que acontece? Bora. E antes disso, vou pôr aqui um runblocking end. Na verdade, não é um end mesmo, mas pronto. Eu ia começar a falar disto, mas arrependi-me. Mas para já... Assim. Bora. Run. Ah! Obrigado. TestFile. Não sei porquê. Vamos ver. O que é que será? Olha. Falhou. Aparentemente o teste falha. Para já vamos ver porquê. Percebem o que é que está aqui? Preciso ver com mais calma. Está bom? Pronto. A corrutina exterior espera dois segundos e cancela todas as interiores. Antes que elas acabem. Não é? E agora? Isto dá um erro. E o erro é Job Cancellation Exception. Portanto, o cancelamento desta coisa, desta corrutina, produz uma exceção. E porque produz uma exceção, o teste termina com exceção e, portanto, diz falhou. Ok? Se eu disser Expect, estou à espera que saia daqui uma Cancellation Exception, então está tudo certo. O teste sucede. Está bem? Mas não era isso que eu queria mostrar. O que eu queria mostrar era o seguinte, que é... Não há caem antes para ninguém. Está bem? Portanto, estamos a ver a que eu posso cancelar, não é? E o cancelamento se propaga. Está bem? Isto é configurável. Está bem? Eu posso dizer se esta relação de parentesco tem a consequência de cancelar ou não. Por exemplo, se o cancelamento de um filho implica o cancelamento do pai ou não. Isto é configurável. Eu posso manipular isso. Não vou meter-me nessa guerra aqui. Está bem? Porque torna-se um bocadinho aborrecido estar a esmifrar esses pormenores todos. Mas, fiquem sabendo que é possível controlar este comportamento. Agora, por omissão, isto, o que se observa é o que eu pretendo. Que é eu cancelo o perto, cancelo tudo o resto. Fixo. Mas, todavia, o runblocking bloqueia a thread chamadora até que... Não era bem isso que eu queria. O que eu queria era criar um scope que não vincula thread que não bloqueia a thread chamadora ou de fazer outras coisas. Qual é que é o nosso use case? O que é que nós queremos fazer à thread? Pô-lo à espera na linha de comando de um enter. Portanto, eu quero ter um scope que posso usar para criar corretinas que depois eu posso cancelar todas de uma vez só cancelando o scope mas não quero que a thread esteja bloqueada. Ok? Quero libertar a thread. Portanto, não posso usar o runblocking. Normalmente, o que é que acontece? Nos ambientes de execução que nós vamos usar são fornecidos já scopes. Foi o que vocês viram com o Launched Effect no caso da desktop Compose e é o que vocês vão ver com o ViewModel Scope a seguir em Android. Mas, nós não estamos proibidos de criar um scope nós. E o que é que é o scope? O scope é a peça que determina o tempo de vida da corretina. posso destruir o scope portanto, cancelar o scope e isso propaga-se em todas as corretinas. Isso é muito valioso porque fica trivial de fazer. Vamos ver. Portanto, o que é que eu vou fazer assim? Vou copiar isto. Depois publico esta coisa toda. Está um bocadinho sujeito ao contexto. A cancel side corretina-se on custom scope. Como é que eu arranjo um scope? É a coisa mais simples do mundo. É que é mesmo simples. Crie-se um corretina-scope. Ok? Muito simples, mas do que era essas. O corretina-scope recebe como parâmetro um contexto. E eu tenho que dizer qualquer coisa, não é? Ok. Neste caso, eu quero criar um scope e ao criar o scope eu quero fornecer um contexto, um elemento de contexto. No caso, vou escolher um dispatcher. Qual é que é o dispatcher a usar para executar? Está bem? As corretinas. Arranjo aqui como fizemos antes. Arranjo aqui um Use este. Está bem? Ou, como é compute bound, o outro. O default. Muito à fora. E agora digo aqui. Scope. Ok? Este scope que eu tenho aqui posso usar para criar corretinas. Se eu tenho um scope posso criar corretinas. Bora. apagar isto e isto. Agora, parent starts, parent ends, child starts, child ends, e by the way, tenho que resolver o problema de esperar por esta droga toda. O que é que eu faria? Já estamos no domínio das trevas outra vez. Então, down let, diabo a set, 30%. Não muda nada. Está tudo certo. Enfim, eu por sim unificação vou pôr um ganda slipsorro. Está bem? Já perceberam a cena, não é? Um ganda slipsorro de 10 segundos. Só mesmo naquela. Está bem? Bora ver isto a acontecer. Perceberam o que é que eu fiz? Mesma história. Só que em vez de usar o runblocking, que para além de ser um scope, bloqueava, enfim, usava a thread chamadora para a execução das corretinas, vou criar um scope, ok? No qual vou lançar uma corretina parent, ok? Desculpem, não é isto que eu quero. Vou esperar 10 segundos e agora... Ah, exatamente. Go.cancel. Então, assim é bonito. E depois no final para isto tudo. Vamos ver o que acontece. Está bem? Certo. Portanto, é muito tempo, não é? Ao invés de fazer... Aqui, o delay de coisa e tal, eu vou tirá-lo daqui. Dois segundos. Tens razão. Vamos assim. Dois segundinhos e... Cancel. Tenho o mérito. Eu não estou. Eu libertei a thread que executa o teste para fazer outras coisas. Até pode fazer-se lipidudo, imagina-se. Bora. Bom, então, para lá aqui. Espetáculo. Sucede e tudo o teste por razões óbvias, não é? Porque não foi lançada uma exceção. Mesma história. Ok? Está bem? A mesma coisa. Portanto, aquilo que eu vos mostrei antes com o run blocking, agora aplica-se. Com uma pequena diferença. A thread envolvida nisto tudo já não é a test worker. Em todas, não é? É. São threads do pool que eu usei para passar ao scope. Aos poucos, afastámos-nos do run blocking, mas mantivemos a capacidade de, um, especificar políticas de execução, dois, cancelar corretinas e seus filhos. Ok? Boa. estamos a caminho do nosso endgame que era o quê? É ter o nosso servidor a terminar em Enter. Está bem? Bora lá fazer isso. Vamos pôr o nosso servidor a terminar com o Enter. Bora. Quanto tempo é que faltam para as aulas da cabalha? Sabem? Não, não, não. Não é esta aula. As aulas, as aulas. Um mês? Ui, vamos ter muitas aulas práticas. Vamos, vou fazer umas, pelo menos duas aulas práticas para a última sessão. Está bem? Para a última série. Portanto, a seguir, ah, queria ir ao, ao nosso, ao nosso, ao nosso, ao nosso servidor de ECO. Bora lá. o que é que eu, já não é run blocking que eu quero fazer, não é? O que é que eu quero fazer? Está-se mesmo a ver. Scope é um, um cor-routine scope. Portanto, cor-routine scope, um cor-routine scope é uma unidade de agregação de cor-routinas que determina o seu tempo de vida. Está bem? Ficou claro para todos isso? Ok. Portanto, é um cor-routine scope em que eu passo como parântaro este. Está bem? Espetáculo. E agora faço scope ponto launch. Já agora, reparem, launch é uma extension function scope. Eu não posso simplesmente chegar aqui e fazer launch. Launch não existe, não é? Está bem? Portanto, eu tenho que garantir que existe um scope para poder fazê-lo antes. Uma cor-routine está sempre subordinada a um scope. Está bem? Aqui, é implícito porque é o scope que é propagado de pais para filhos. Como é que é propagado o scope? Via context. Vocês dizem, então, mas o context era o que eu passava comparando. Mas isto é um cor-routine de dispatcher. Bom, isto é um bocadinho sofisticado. Um contexto é uma lista de elementos. Elementos que podem figurar em contextos. Ok? Um dos elementos que pode figurar num contexto é um cor-routine de dispatcher. Está bem? Dá para perceber a ideia? Portanto, a solução deles é uma solução geral em que tem uma classe base element e isso é um cor-routine context. Uma especialização de element é um cor-routine de dispatcher. Está bem? Um contexto é uma lista de coisas destas. Portanto, assim em traços gerais para tentar explicar isto. Está feito. O que é que eu aqui a seguir quero fazer? Quero lançar tudo isto e quero ficar em headline. Como é que era? Era assim. Read alien, não é? Fazer headline e caso o gajo dentro quer acabar tudo bem. Vamos acabar com isto. Acabar tudo bem é só fazer isto. Scope.launch e já agora vou esperar pronto vou esperar que termine. Não é? Lembra-se que eu vos disse que o launch produzia um job que era o representante do trabalho. É porque é mesmo fixe para fazer serverjob.join Não é? Que é bloquear a thread. Está a escutar à espera que aquilo acabe. Está mesmo fixe. Ah não, isto aqui não é o join que eu quero. Pois não? Porque o join é um suspending function. E por isso tem que ser chamado dentro do quê? De uma cor-routine. Não é este que eu quero. É o outro. Qual é o que eu quero? 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 Não há? Ah! Bolas! Vou ter que fazer Ah! Bolas! Deixem-me pensar. Não, não, não. Como é que eu fiz isto? É pá, como é que eu vou fazer isto? Deixa-me cá ver. Dá-me uma... Dá-me uma... E pá, não, 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 não. Eu tenho uma solução melhor que eu já fiz isso, pá. Ficou bonito, acho eu. Acho eu. Deixem-me cá ver aqui na minha... Isto aqui são os testes, não é nada disto. No meu ensaio. Eu fiz main cor-routine, se está fixo. E depois faço cancel, executor shutdown, executor await termination, e coisa e tal. Ok, já sei. Ih, pá, isto está a conversa e ainda bem. Aí, pá, ok. Portanto, aparentemente eu não posso sincronizar com a conclusão da cor-rutina. Porquê? Porque eu já não estou no mundo das cor-rutinas, estou no mundo das threads, não é? O mundo das cor-rutinas é aqui dentro. Aquilo que há com a pesada é aqui. Isto é o mundo das cor-rutinas, é a realidade das cor-rutinas, aqui é a realidade das threads. Eu cancelo o scope e, portanto, todas as cor-rutinas. Mas, para além disso, o que é que eu tenho que fazer? Também tenho que fazer cleanup deste executor. Tem lá uma thread. Tenho que parar isto tudo a bem, não é? Então vou fazer... Vou fazer... Em vez de fazer assim, faço assim. Executor. E depois tento pensar como é que resolveria para ficar bloqueado. Mas não quero estar a arranjar run-blockings à pressão, ok? Está bem? Não quero, não quero. Executor. Shutdown. E Executor.Await.Termination. Isto, de forma indireta, garante o que eu queria. Ok? Eu aqui pus o quê? Pus 5 segundos? Está bem. Mas assim, sim. Ah, bruta. Bom, eu depois vou ter que ver como é que resolvo isto. Está bem? Ainda não sei. Eu tenho que pensar nisso. Aqui eu criei a Wait.Termination. De muito tempo. Não tenho uma Wait.Termination sem teimar. Não. Então vou pôr... E aí vem este pessoal. É hardcore. 10 segundos. Unit é time. Unit de segundos. Eu depois vou pensar nisto. Está bem? Seguro. Não são 10.000 segundos. Isto é capaz de ser 10.000 segundos. É capaz de ser muito, não é? E agora, o que é que eu faço? Portanto, isto bloqueia a thread até que o Executor termine. O Executor é o que tem as threads. No caso, só uma usada para executar as corretinas. Se está a executar corretinas, não está a terminar. E, portanto, eventualmente isto está, de facto, terminando. Um bocado à bruta, parece-me. Um bocado à bruta. Vou ter que pensar nisso. E, de seguida, está feito. Termino. Terminar. O que é que me faltava? É só dizer que terminou. Terminou. Tenho que pensar nisto melhor. Está bem? Tenho que resolver isto de forma mais elegante, porque eu acho que isto assim está a pôr. Portanto, headline. Ok? E agora... Vamos tratar que isto está um bocadinho para o pôr. E agora, afinal, shutting down, done. Ver isto melhor. Done. E a gente está de voltar cá. Está feito. Está bem? Mas, seja como for, o que eu pretendia ilustrar aqui era a possibilidade de ter uma terminação controlada. Se bem que esta terminação controlada está um bocadinho podre aqui. Relativamente ao ficar... Garantir que todas as corrutinas terminam. A bem. Ok? Se bem que, quando cancelo, este cancelamento tem que ir feito. O cancelamento de todas as corrutinas. Pode não ser é imediato. Está bem? Mas isso ainda não queria dar mais detalhes para já. E, portanto... Para que a corrutina seja cancelável, isto tem que ser feito de forma cooperativa. Como qualquer cancelamento. Está bem? Ou seja, tem que, com a rotina, aceitar ser cancelável. Vocês dizem, mas eu não escrevi nenhum código nesse sentido. Porque todas as corrutinas, implicitamente, sempre que vão usar uma suspending function, têm um ponto de verificação se foram canceladas ou não. Ok? Mas é, todavia, possível fazer corrutinas rogue que não aceitam serem canceladas nem por nada. E por isso é que eu... Aqui hesitei. Espera aí. Tenho que arranjar, se calhar, aqui uma solução um bocadinho melhor. Está bem? Tenho que pensar um bocadinho nisso. Confesso. Mas, de resto, dá para perceber isto, não é? Dá para perceber a cena. Fixo. Bora lá bombar nisto. Ah, velho. Ah, olha para esta maravilha. Tudo na mesma treve. Olha para isto. Da garavilha. Olha para este espetáculo. Espetáculo. Clear. NC Local Host. Mais um ganda clear nisto. Mais um NC Local Host. Agora, aqui, a mesma coisa. Já se percebeu, não é? Este aqui. Está tudo. Hi. Aqui. Opa. Um bocadinho drástico. O que é que eu fiz? Ah, não é nada disto. Era um as-feu. E a mesma coisa. Um balé. Papapapó. Ok? Espetáculo. Tudo no mesmo atreve. Agora, as páginas tantas. Chego aqui e dou um ganda enter nisto e tudo termina. Aparentemente, é bem. Na verdade, não é bem, bem, a bem. Porquê? Porque puxei a porta aos clientes, tipo, na cara. Tomem, bacanos. Nem um adeus, nem nada. Isto não se faz. Isto é ghosting. Não se faz. Ghosting não se faz, não é? Enfim. Não se devia fazer. É um fenómeno moderno, para que eu não entenderei. Mas, pronto. Ok, desculpa. Bem, se calhar é moderno. Havia desculpas, que eu estou inacessível. Agora, não. Se calhar não é moderno. Bom, desculpem, divaguei. Deu para perceber a ideia ou não? Brincadeira bonita? Hã? Bonito? Para isto, para podermos fazer isto. O que é que precisamos perceber? Como, de alguma forma, condicionar a execução das cortinas. Em particular, em que threads é que isso acontece. Fiche. E mais, perceber o conceito de scope, enquanto forma agregadora, estruturada, de agregar cortinas relacionadas, que quando cancela o scope, cancela todas essas cortinas. Isso é fixe. Muito fixe. Está feito. Próximo passo. Próximo passo. O que é que me falta aqui? O problema agora aqui continua a ser o seguinte, que é, e depois terminamos, está bem? Qual é que é o problema que ainda temos? Isto é não-frottled. Não é regulado. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso ter muitas sessões. É inbounded. Já, não há problema. É só criar cortinas, não é? Pois. Mas isto volta a ficar no mesmo sítio de antes. Que é, epá, mas vai-se esgotar os sockets, as ligações de rede, não é? Os sockets vão-se esgotar. Usando-lhes para os sockets. Mas, se calhar é melhor, antes de deixar isso acontecer, dizer, epá, peraí. O que é que eu vou fazer? Throttling. Como antes. Já fizemos até um semáforo síncrono, não é? Certo? Então, faço um semáforo com uma suspending function. Não é? Ou então, percebem o problema, não é? Ou então, faço o seguinte. Uso um idioma, que é comum, para, a partir de APIs, assíncronas, baseadas em completable futures, passar a ter suporte para uma suspending function. O que é que eu quero dizer com isto? Ora, era uma vez, o nosso, era uma vez, o nosso semáforozinho, perdão, que está aqui, olhem para este espetáculo. vou pôr assim, vou copiar, para estar tudo no mesmo fichário, está bem? Isto não é acerca da organização do código, vou pôr aqui, está bem? Era uma vez, o semáforo assíncrono. Aqui, lembram-se dele, o release e o acquire, o acquire, o acquire, produz um completable future. Não é? Isto vou encontrar muito. APIs assíncronas, especificadas, à custa de completable futures. E se eu arranjar, uma extension function, que mapeia completable futures para a suspending function? Why not? Bora. Então é isso mesmo que eu vou fazer. Vou chegar e primeiro fazer assim, fun, uma extension function, uma suspending function, que é uma extension function, de completable future, OV-T. O teu é o resultado. Ok? Diz, diz. O que é que não é Java? Se calhar tu... Não, não. O seu corpo me deu atrás, que era para dizer que era T, e ele pensou que estava a retornar T. Ah, não, 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 não. Calma, calma. Já percebi. Não, 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 não. Não, não. Isto é um completable future. Isto chama-se um await. Idiomático. Chamarem isto um await. Ok? E isto retorna um T. Certo? Estou a perceber o que eu estou a fazer? Era uma vez, uma extension function, de completable future, que quando sobre o qual eu chamar a wait, não bloqueando a thread, suspendo a coctina, e só avança quando houver um resultado. Para que é que eu quero fazer uma coisa destas? Para fazer isto. Throttle? A throttle é um a cinco semáforo. De quantas? Duas. Só para que se veja. Tenho três abertas, não é? Cada vez que chegar aqui, o que é que eu sei? Ah, antes de de fazer isto, tenho que fazer o quê? Tenho que ver se há ou não há. Throttle.acquire.await. Se chegar aqui, é esta linha. Posso prosseguir, tenho uma unidade. No final, o que é que tenho que fazer? libertar fazer throttle.release Ok? E com isto, a expectativa é que num dado momento só há no máximo dois duas cortinas, duas sessões criadas. Perceberam o que eu fiz? Só falta sim? Sim? Tranquilo? Não. Ah, se têm dúvidas, digam. Não se estresse. Não percebeste? Reparem, o que é que nós tínhamos antes? Este semáforo que nós fizemos era um semáforo que não bloqueava, certo? O que é que o acquire fazia? Retornava um completable future que depois sucedia quando? Quando houvesse unidade. Isto foi feito aqui. Estão a vê-lo aqui? Estão a vê-lo aqui? Estão a ver como é que ele era usado? Trótula com a Erden Run accept. Só avanço para o accept se eu tiver unidades. Isto é, se for permitido prosseguir. Se eu já não tenho unidades, significa que já cheguei ao limite máximo e então não é para fazer accept. Certo? Pronto. E aqui vai isto. E o que eu estou a sugerir é isto. Então, espera aí. Se eu, em vez de fazer um novo semáforo, aproveitar a existência deste semáforo que retorna no completable future e estender o completable future com uma função com uma suspending function que agenda a continuação do que vem a seguir. Portanto, isto é, não bloqueia a atréia de chamadora, suspenda com a rotina que a está a chamar, até que esteja o acquire sucedido. Fixo? Pronto. E isso expressa-se desta forma. Vou fazer isso a tal excitation function. E agora, a semântica disto, reparem, isto retorna o T do completable future. Não é? Que no caso do semáforo é só porque o retorno sucedeu significa que consegui dar a unidade. Posso prosseguir. E então, a seguir o que é que eu faço? A quia. A quia. O await. Isto é uma suspending function. O que significa que não bloqueia a atréia de chamadora e que tem que ser chamado dentro de uma cortina. Reparem. Erro, não é? Olhem ali. Ai, tal. Estás aqui. Não pode. Tem que ser dentro de uma cortina. Ok. Certo? E agora, o que é que aquele await faz? Suspende a cortina que está a chamar até que haja uma unidade. Não bloqueando a thread. Que era o que a gente queria. Só tenho uma thread. Não a posso bloquear. Certo? É uma injeção muito grande para hoje, se calhar. Está assim. Valeu-me Deus. Podia, mas fica feio, não é? Devia chegar aqui. Caramba. Agora começa com problemas. Mas isto aqui não dá a garantia de propagação do contexto que tem o scope. Comprou outro tipo de guerra. Outro tipo de pesadelo. Era possível resolver? Claro que era. Mas porquê que eu ia-te fazer uma coisa destas? Se é só fazer? E esconder aquilo que eu teria que fazer aqui dentro da tal Exxenchant function. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que ligar as duas realidades. A realidade do mundo bloqueante das threads e a realidade do mundo das cortinas. O que é que a gente estudou que faz isso? Suspende a cortina. Bora lá. Com a suspende a cortina bombar isto. Portanto, a suspende a cortina é uma coisa trivial. aqui que é um suspende a cortina de tudo que coisa o return disto. E o que é que o suspende a cortina faz? Tem aqui uma continuation. Não é? Então e o que é que faz? Quando diz o que é que ele diz? É um completable future. Quando diz fica concluído o tal when complete com um result ou um erro se houver um erro diferente de nula faça o que? Completo com um erro. Completar com um erro é fazer o que mesmo? É continuation ponto resume with exception passando-lhe o erro. Isto é mais do mesmo isto. Se compreender o suspende a cortina isto é mais do mesmo. Else só que testa feito com um completable feature. else continuation ponto resume com result. Não é ok? O T aqui é desnecessário. Isto já agora pode ir para aqui. Ok? Espetáculo. Bora ver isto a bombar? Já estou por tudo. Bora. Pronto. Talvez seja um bocadinho violento mas lembrem-se a gente vai ter tempo agora para exercitar isto até ao final do semestre. Está bem? Mas agora o que é que resta? Eu vou fazer. Vamos brincar mais. Eu vou pegar nisto. Vamos brincar no âmbito do da brincadeira das imagens. Vamos ainda fazer um cenário que é. Imaginem que eu só tenho uma API com input-output de Lucchian. Como é que eu lido com isso? Vou-vos mostrar como é que isso se resolve. Também neste contexto. mas de resto já falei de tudo que era preciso falar aqui. Talvez ainda falo de flows. Talvez. Mas está falado. Está dito. Agora é tempo para a malta se habituar a isto. O que é que eu vou mostrar? Vou só mostrar isto a bombar forte e feio. Aqui, não é? Com trotling e tudo. Espetáculo. Bem, isto. Ainda vou revisitar este cancelamento aqui. Está assim meio manhoso. Portanto, o que é que eu quero? Quero chegar aqui e dizer clear um clear outro clear outro Venho aqui e digo um hi dois hello três tenho lá um bocado de calma contigo. Está bem? Que era o que a gente queria. Regular. Está bem? Tenho um bocadinho de calma contigo. Quando eu chegar aqui e disser tchau meu um tchau aí o que é que acontece aqui? Vai. Fiz? Pronto. Vejo isto com calma. Vejo o código. Vejo o vídeo. Não vou fazer mais nada hoje. Certo? Já vi que pronto é possível que isto esteja um bocadinho violento. Que é muita coisa. Admito que sim. É possível que seja muita coisa. Está bem? Mas queria só terminar dizendo o seguinte. Esta carga cognitiva toda que agora acrescentaram não vai estar presente no vosso cérebro sempre. Só vou precisar dela quando tiverem que perceber um dado comportamento. Porquê? E por isso é que eu separei estas coisas. Reparem. Eu fiz uma brincadeira com corretinas que o resultado é muito simples compreender. Eu aqui inventei. Inventei requirements. Que é ah, eu quero tudo na mesma thread. No fundo para justificar a exploração do modelo. Um bocadinho como fiz aqui. Não tinha que ser assim. Lembra-se como é que isto estava? Estava trivial. Estava um ciclo a fazer o quê? A lançar corretinas uma por de forma trivial olhem aqui. Isto comparado com o que eu tinha antes é complicado. Eu separei em dois fecheiros de propósito para mostrar a carga cognitiva a nível aplicacional. Eu se não for um problema qual é que é que está a executar o quê? Está tudo bem aqui. E lembrar-me só disto que é eu se tenham operações potencialmente bloqueantes não as posso chamar no âmbito de uma corretina. Não posso. Ou então tem que saber se aquela thread que está a executar a corretina naquele momento pode ou não ser bloqueada. Se puder ser bloqueada tranquilo. Se não puder ser bloqueada tem que me preocupar com isso e tem que delegar para uma thread que possa ser bloqueada. Eu vou mostrar como é que isso se faz já na próxima aula. Está bem? Mas de resto o remodelo resultante a nível aplicacional é simples. É verdade que as idiosincrasias dessas questões se revelam quando eu tenho que fazer libizinhas. isto aqui já não é tão pacífico e portanto já tem um bocadinho mais de carga intelectual. É verdade. Está bem? Mas o modelo resultante liberta-me o ónus de ter que estar a lidar liberta-me os olhos para eu os poder colocar concentrados no domínio naquilo que eu quero resolver. Aumentou um bocadinho a complexidade. Não simplificou. É verdade. magnífico. Em termos de quantos é que são os elementos em que eu tenho que pensar. Está bem? Vou parar. Agora vocês precisam de tempo. Precisam de experimentar. Precisam de fazer. Precisam de pensar nisto com calma. É essa a razão de existência do terceiro trabalho com cortinas. A gente vai pedir mesmo que seja feito com cortinas para se habituarem. Quando chegarmos em Android não é uma escolha. Não podem escolher usar ou não usar cortinas. É cortinas e ponto final. Ok? Porquê? Porque a alta metida vão por mim. É muito pior. Ok? Portanto, tem Android o contexto e a razão pela qual nós mostramos cortinas em TDS é que em Desktop Compose também. Percebem? No caso, as brincadeiras que nós fizemos em TDS estão erradas. Está bem? A razão pela qual estão erradas vai ficar um bocadinho mais evidente adiante em particular em PDM. Está bem? Pronto. É isto que eu tinha para dizer hoje. Espero que tenham compreendido. Sei que precisam de mastigar isto. Precisam de tempo para digerir. Há aqui muita substância. Eu percebo. Pronto. Agora, durante o semestre venham com perguntas durante o resto do semestre. Vai ser acerca disto. Está bem? Cortinas, cortinas, cortinas. Se vir que a malta aguenta ainda vos vou falar do Channel Seedflow. Ok? Qual é que é o modelo de programação que normalmente nós estamos num cenário muito simples? Que é o cenário em que há uma corretida é o que estamos num cenário ForteJoin. Lembra-se do que era o cenário ForteJoin? É. Há uma thread parent que lança uma carrada delas e depois bloqueia à espera que todas terminem. É o cenário, é o modelo que estamos a usar aqui também. Que é o servidor está num loop principal a lançar todas as outras e à espera que todos terminem. Está sempre a lançar novas e depois para cancelar a cancelar todos. É o modelo ForteJoin. Mas nem sempre é assim. Nós andámos a estudar que os, por exemplo. Não foi? Temos um padrão produtor-consumidor em que há uma thread a produzir e outra a consumir. Isto serve para desacoplar os ritmos de produção e de consumo como falámos. Isto também existe. Eu fiz um semáforo na verdade não fiz um semáforo mas fiz uma extensão ao semáforo que lhe dá para usar com cortinas. O channel. O que é que é um channel? É uma queue para cortinas. Pronto. Está a falar do channel. E que as cortinas comunicam entre si por via de colocação de mensagens num sincronizador feito para o efeito. Aqui. Não bloqueia as threads chamadoras mas suspende as cortinas. É um sincronizador com suspending functions. É o channel. É uma queue. Está a falar do channel. Posso mostrar umas brincadeiras mas está a falar. Se sentirem necessidade no vosso desenho do servidor usar corretinas que produzem coisas para entregar outras podem usar um channel. Eu hei de mostrar como é que isso se usa. É trivial. É só instanciar e pôr uma corretina para coisas para o outro. Que tira e faz qualquer coisa com isso. Trivial. O flow. A conversa é um bocadinho mais longa. Tem uma relação com as reactive streams rxjadas e afins e que pronto aumenta um bocadinho a complexidade. A channel não. A channel é só isto que eu acabei de dizer. Está bem? Está? Pronto. Desculpem. Ainda parece que eu teria mais carne para o assador no fim mas não se estresse. É só. Estão a ver. Isto é a história toda até ao fim. Vamos a fazer umas demozinhas para brincar e vocês vão fazer vão tentar usar isto no âmbito do vosso servidor para se interar ainda sempre. Está bem? Portanto, têm tempo agora até o final do semestre para perceber isto. Está? Pronto. 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 Pronto.